Item 25, o processo 48.500.12.73.2008.22 Pedido de alteração no cronograma de implantação fixado no segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 1 de 2008 da OHS Santo Antônio Diretor relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral Em 23 de agosto de 2010 foi firmado o segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 1 de 2008 Mediante o qual foram antecipados a pedido da Santo Antônio S.A. os marcos do cronograma de implantação da OHS Santo Antônio Por meio de ofício, a SCG notificou a Santo Antônio quanto à dissociação entre o cronograma que efetivamente constou do segundo termo aditivo E a decisão adotada pela diretoria e solicitou que a empresa apresentasse cronograma compatível com a instrução do processo Em 31 de agosto de 2011, a Santo Antônio manifestou sua discordância com a existência de erro ou ilegalidade no segundo termo aditivo Mas diante da impossibilidade de cumprir do cronograma vigente, apresentou proposta de novo cronograma Entre setembro de 2011 e junho de 2012, foram realizadas diversas reuniões com a Santo Antônio S.A. Em 15 de junho de 2012, a Santo Antônio S.A. encaminhou a retificação do cronograma inicialmente proposto Mediante da nota técnica 268 de 2012, a SCG e a SRG recomendaram que o cronograma constante do segundo termo aditivo fosse alterado Desde que respeitadas determinadas restrições para o escoamento da NRG Em 18 de julho de 2012, a Santo Antônio apresentou manifestação contra a nota técnica 268 de 2012, a SCG barra SRG Na qual novamente refutou a existência de ilegalidade no segundo termo aditivo Contestou as restrições impostas pela SCG e pela SRG E postulou a aprovação do cronograma proposto com fundamento no reconhecimento de excludentes de responsabilidade Pelo atraso nas obras, ou alternativamente, a manutenção do segundo termo aditivo E vai o relatório A sustentação oral será feita pelo Dr. Gustavo Assis de Oliveira, representante da Santo Antônio Energia S.A. Excelentíssimo senhor diretor relator, na pessoa de quem cumprimento os demais diretores Que compõem o quórum para julgamento nesta oportunidade Excelentíssimo senhor procurador-geral, na pessoa de quem cumprimento os advogados presentes Senhor secretário-geral, a quem cumprimento os funcionários da casa, senhoras e senhores Como relatado pelo eminente diretor Julião O presente processo teve início a partir de uma notificação da área técnica A respeito de uma suposta inconformidade do termo aditivo aprovado pela diretoria da ANEL Essa mesma notificação estabelecia o início de um processo de apuração Ou, caso o empreendedor apresentasse um cronograma alternativo Se estabeleceria, se desenvolveria tratativas no sentido de conciliar ou identificar um cronograma de convergência A partir dessa primeira notificação, embora a Santo Antônio refutasse qualquer alegação No sentido de eventual nulidade do segundo termo aditivo Se estabeleceu, com as áreas técnicas da agência, com a OMS e com o próprio ministério Uma série de tratativas, bem colocadas no voto do eminente relator No sentido de se identificar um cronograma de convergência Que a um só tempo permitisse superar as restrições impostas pelo atraso do sistema de transmissão Que só se verificou após a celebração do segundo termo aditivo E, por outro, contemplasse o reconhecimento de direito da Santo Antônio De haver ou de promover a alteração do seu cronograma Em função de casos fortuito e força maior Consistente em greve declarada ilegal pelo Poder Judiciário Seguida também não só da declaração de ilegalidade Mas de tumultos nos canteiros de obras Que impactaram também no cumprimento daquele cronograma constante do segundo termo aditivo Então, à luz do próprio ofício que iniciou todo o procedimento E considerando que a Santo Antônio em nenhum momento Cogitou da nulidade do segundo termo aditivo Foram iniciadas essas reuniões e esses entendimentos com a área técnicas Que duraram praticamente um ano No sentido de se identificar um cronograma de convergência E um cronograma de comum acordo Esses entendimentos foram consolidados Por meio da nota técnica 268 da SCG e SRG Embora Santo Antônio divergisse inicialmente Das premissas que foram utilizadas na nota técnica Por razões que não serão suscitadas Porque elas se tornaram até mesmo irrelevantes Santo Antônio apresentou e a nota técnica apresentou Concordância com o cronograma proposto pela Santo Antônio E aqui nem houve uma discussão mais profunda no âmbito da área técnica Cerca das excludentes de responsabilidade Porque na verdade esse cronograma havia sido formado a partir de um entendimento entre as áreas envolvidas Então se apresentou um cronograma e esse cronograma foi ratificado pela nota técnica Entretanto ela impôs ou sugeriu à diretoria a imposição de algumas restrições ao cronograma Mas os marcos temporais do cronograma estavam mantidos Ou eram aqueles que foram propostos pela Santo Antônio Pelo menos em sua maior parte Então a partir dessa nota técnica Santo Antônio fez uma manifestação Em que contraditou ou colocou ao diálogo com a área técnica Elementos que poderiam justificar Ou que justificam na percepção de Santo Antônio Que não seriam aplicáveis àquelas restrições que foram sugeridas E esse processo permaneceu na superintendência Sem nenhum acréscimo de informações da área técnica ou da procuradoria Embora a própria nota técnica tenha sugerido a manifestação da procuradoria Não houve manifestação posterior e o processo foi pautado Nesse interregno de quatro meses A evolução natural do tema Permite Santo Antônio hoje identificar que Há mais convergências da nota técnica com a linha de Santo Antônio Do que propriamente divergências E essas convergências Elas estão basicamente Então para pontuar os elementos Que estão em debate Ou que deveriam Ou que devem ser na percepção de Santo Antônio Decididas nesta oportunidade São A nota técnica Concordou com os marcos temporais do cronograma Mas estabeleceu algumas restrições São elas Aprovação do cronograma para início de operação Dos quatro primeiras máquinas Nos termos propostos pela SAESA Sem dificuldades Aprovação do cronograma da quinta a sexta Condicionada a operação do CEP Sem dificuldades porque já está em operação Aprovação do cronograma da sétima a nona Condicionada pela carga Também não vislumbramos dificuldade ou empecilho Nessa condicionante Entretanto No que se refere A uma das condicionantes Que foi sugerida pela área técnica No sentido de condicionar o cronograma fixado A partir da décima segunda A manutenção dos prazos do cronograma Da transmissora É que Santo Antônio não admite Ou pelo menos se manifesta no sentido de não admitir Qualquer vinculação ao seu cronograma de geração Ao cronograma de transmissão E isso foi exposto de forma fundamentada Nessa manifestação acerca da nota técnica Basicamente por três motivos fundamentais Primeiro A vinculação do sistema de geração Ao sistema de transmissão Do ponto de vista do planejamento do setor energético Da própria lógica do sistema integrado Não é Verossímil Por quê? Porque o próprio sistema é planejado de uma forma tal Em que os contratos são diversos Os leilões são diversos Os agentes são diversos E vincular a geração Ou a operação comercial do empreendimento de geração A disponibilidade Ou a manutenção do cronograma de transmissão O que é mais incisivo Não se revela adequada À luz do planejamento E da lógica do setor elétrico Segundo ponto Tal limitação Se viesse a ser acolhida Implicaria violação às normas setoriais Ao edital do leilão de Santo Antônio E ao próprio contrato de Santo Antônio Que prevê excludente expressa Para atraso no sistema de transmissão Ou seja, o agente gerador Não pode ser responsabilizado Por atraso do sistema de transmissão Então essa condicionante também Encontraria Óbice Nos direitos subjetivos De Santo Antônio Extraídos diretamente do seu contrato de concessão Então não haveria espaço jurídico e regulatório Para se admitir A aprovação do cronograma Com esse tipo de condicionante E por fim Consolidando todo esse entendimento jurídico E regulatório Da impossibilidade de vinculação A manifestações das áreas técnicas da ANEL Reconhecendo a impossibilidade de vinculação Da geradora A eventual atraso do sistema de transmissão Então de tal forma que Santo Antônio Verificou mais convergência com a nota técnica E aí relativamente Essas primeiras condicionantes Que foram sugeridas Até a nona unidade geradora A mais convergência do que a divergência Entretanto no que se refere A tentativa ou a sugestão De se vincular O cronograma então proposto por Santo Antônio A uma vinculação A uma manutenção do cronograma de transmissão Que não é gerenciável por Santo Antônio E que não pode assumir o risco De promover um esforço tremendo De antecipação De quase um ano Com investimentos de elevado vulto Com esforços de pessoal De administração Para permitir essa antecipação Colocar Todo o esforço de antecipação Vinculado ao cumprimento Do contrato de transmissão Que não é por ela gerenciável E que as normas setoriais Jamais previram E a própria ANEL em outras oportunidades Já se manifestou De que não poderia permanecer vinculado Ou que não seria Concentrando com as regras setoriais De que o agente gerador Sofresse qualquer restrição Por atraso no sistema de transmissão Ou que se houvesse qualquer vinculação Jurídica, contratual, regulatória Entre geração e transmissão Então esse basicamente É o foco de discussão Tendo em vista que toda a problemática Relativa a uma suposta invalidação Que nem mesmo foi instaurado Um processo específico Para essa finalidade Foram superadas na medida Em que Santo Antônio apresentou Esse cronograma alternativo Ao longo de meses Foram envidadas tratativas Com as áreas técnicas ONS, MME Para se convergir A um cronograma De consenso Em que permitisse Mitigar os impactos Do atraso de transmissão E de outro lado Permitir a incorporação Ou ajuste do cronograma Em função das greves E interdições Nos canteiros de obras De Santo Antônio Ao longo desse processo Se culminou Na nota técnica 268 Que apontou algumas restrições Essas restrições Mais convergem Do que divergem Com o entendimento De Santo Antônio Então o ponto central Hoje é Restrição ou vinculação Do cronograma proposto Por Santo Antônio A manutenção Dos prazos Do cronograma De transmissão O que? Pelas regras do leilão Pelas regras setoriais Pelo contrato De Santo Antônio E pela conduta externada Pela própria ANEL Ao longo desse processo Não podem sofrer Qualquer tipo De vinculação Ou de limitação Ao cronograma Do agente gerador Então Santo Antônio Espera e confia Que essa diretoria Aprove o cronograma Proposto De Santo Antônio Tal como apresentado E tal como referendado Pela nota técnica Sem efetivar qualquer Ou sem estabelecer Qualquer restrição Quanto aos impactos Do sistema de transmissão Sobre o gerador Porque são Segmentos Ou atividades Absolutamente distintas À luz das normas setoriais São essas considerações Procuradoria Procuradoria Zaru Diversas manifestações Nesse processo Mas não exatamente Nesse aspecto Está sendo Colocado aqui De fato Não nos pareceu Pelo menos Na primeira vista Haver qualquer Ilegalidade Em relação Ao segundo Termo aditivo Mas independente Disso Como destaquei Não houve uma análise Específica Em relação A essa alteração De cronograma E os ajustes No cronograma Em relação A fala Do Representante Da empresa De fato Em princípio Não há vinculações Entre Permissão E concessão O que ocorreu Nesse caso De alguma maneira A vinculação É por conta Do próprio pedido De antecipação Considerando um cronograma Original O MRE Já está preparado Para De alguma maneira Acolher a usina Naquele ritmo Que tinha sido Proposto Não faria sentido Em princípio Fazer uma antecipação Para aumentar A oneração Do MRE Mas de fato Não houve Uma análise Mais aprofundada Da procuradoria Falando apenas Em tese Que só existe Essa vinculação No caso concreto Porque é Que já não se trata Mais de um cronograma Original E sim de uma Antecipação Mas até Para essa análise Precisaria de uma instrução E uma análise Específica Da procuradoria Que fica prejudicada Aqui no caso concreto Bom senhores Só resgatando O que está dito No parágrafo Segundo Do relatório A ESG Notificou a Santo Antônio Em razão Da dissociação Que havia E partia-se Do entendimento Ali De que Não poderia ter havido A dissociação Dado que a decisão Da diretoria Cuidou expressamente Da antecipação De apenas Quatro máquinas Então A ESG Notificou a Santo Antônio Naquele momento Não para iniciar Tratativos No sentido De achar Uma proposta Convergente Mas notificou Por entender Que a antecipação Feita no segundo Termo de Tivo Não encontraria Respaldo Na decisão Então tomada E aí Seguiu-se A discussão Entre as áreas E Santo Antônio Para se tentar Chegar a uma Convergência E fica muito claro Da sustentação Oral Que não se chegou A convergência Quando o representante Fala que Houve Mais convergência Do que divergência De fato A área concordou Com os termos Fixados por Santo Antônio Mas impôs Restrições Então Ao final Não se chegou A convergência Eu não poderia Aqui agora Alterar o cronograma Conforme proposto Por Santo Antônio Sem a convergência Da área Ou eliminando A restrição Da área Como se convergência Tivesse havido Dado que não houve Então eu passo A analisar E é o que me cabe Analisar Em razão De ter sido Identificada Pela área Num primeiro momento Uma ilegalidade No segundo termo Aditivo Em razão De uma possível Falta de fundamentação Eu analiso Para deixar claro Que não houve Essa tal ilegalidade Esclarecendo A decisão Que então Nós tomamos Passo então A fundamentação Observe-se que O cerne da controvérsia Reside na existência Ou não De ilegalidade No segundo termo Aditivo Ao contrato De concessão De Santo Antônio Consoante Sustenta A SCG A incongruência Entre o cronograma Efetivamente aprovada E a instrução Do processo Consistiria Na circunstância De a diretoria Com base Na recomendação Da área técnica Ter aprovado Unicamente A antecipação Da entrada Em operação Das quatro Primeiras unidades Geradoras Da UHS Santo Antônio E não A antecipação Por consequência De todas as máquinas A elas Subsequentes A Santo Antônio Por outro lado Arguiu Que o pedido De antecipação De cronograma Que culminou No segundo termo Aditivo Prevê expressamente O escalonamento Das quarenta e quatro Unidades geradoras Contemplando A entrada Em operação Comercial Da primeira unidade Em quinze De dezembro De dois mil e onze E da última Em primeiro De novembro De dois mil e onze A nota técnica Conjunta Dois dois quatro De dois mil e onze SCG SCTSRT Faz expressa Referência Ao pedido De antecipação Do início Da operação Comercial Das quarenta e quatro Unidades geradoras E recomenda A diretoria Sua aprovação Quando da análise A aprovação Do segundo termo Aditivo Havia previsão De disponibilidade Do sistema De transmissão Já a partir Da quinta Unidade geradora Da UGAE Santa Antônio Não havendo Não havendo Qualquer Reconhecimento Da existência De atraso No sistema De transmissão Definitivo Que inviabilizasse O escoamento Da energia Gerada a partir De 26 de fevereiro De 2012 E o arranjo Técnico Peculiar Consistente Na conexão Provisória Para as quatro Primeiras máquinas Surgiu Tão somente Como alternativa Para contornar A inexistência Do sistema De transmissão No período De primeiro De setembro De 2011 A 25 De fevereiro De 2012 Da nota técnica Conjunta 224 De 2011 Verifica-se Que de fato Havia conhecimento Das áreas Quanto ao pedido De antecipação De todas As 44 Unidades Geradoras Do UGAE Santa Antônio E não apenas As quatro Primeiras E foi recomendada A anuência O pedido Nos termos Formulados Pela Santa Antônio Considerada A manifestação Favorável Da ONS Quanto à solução Proposta pela empresa Para o escoamento De energia Gerada pelas Quatro Primeiras máquinas As únicas Que ficariam prontas Antes do sistema De transmissão Definitivo Previsto para entrar Em operação Em fevereiro De 2012 Conforme expressamente Consignado Na referida Nota técnica No voto Condutor Do segundo Termo Aditivo Também ficou Registrada A perspectiva De entrada Em operação Comercial Do sistema De transmissão Definitiva Em 26 Fevereiro De 2012 O que exigiria Implantação De conexão Provisória Para as quatro Primeiras máquinas Mas afastaria Qualquer restrição Quanto à entrada Em operação Comercial Da quinta A quadragésima Quarta Máquinas Assim Verifica-se Que a nota técnica Conjunto 224 De 2011 E o voto Condutor Apenas fazem Menção Específica As quatro Primeiras Unidades Geraduras Do H Santo Antônio Dado que A antecipação Proposta Conduziria A entrada Em operação Comercial Dessas quatro Unidades Antes do Sistema De transmissão Definitivo Em relação Em relação As unidades Cinco A 44 Não havia Necessidade De fundamentação Específica Sobre a forma De escoamento Da energia Pois o sistema De transmissão Definitivo Estava previsto Para entrar Em operação Comercial Antes da Quinta Máquina Nesse sentido Não se Identifica Qualquer Ilegalidade No segundo Termo Aditivo Ao contrato Concessão Qual foi Firmado Em consonância Com o pedido Da Santo Antônio Energia S.A. A instrução Do processo A decisão Da diretoria E o panorama Então previsto Para a implantação Do sistema De transmissão Definitivo Uma vez Constatada A rigidez Do segundo Termo Aditivo Cumpre Avaliar-se Presentes As excludentes De responsabilidades Suscitadas Pela Santo Antônio Alega Santo Antônio Que os atrasos Nas obras Se atribuem A dois fatores Ocorrência De paralisações De trabalhadores Impulsionadas Por movimentos Grevistas E dificuldades No comissionamento Da primeira unidade Geradora Com necessidade De intervenção No projeto De fábrica A propósito A SFG Afirmou Que percalços Com o comissionamento De unidades Geradoras Paralisações De mão de obra E greve De funcionários São atividades De gestão Do concessionário Não configurando Via de regra Eventos De força maior Com efeito A diretoria Possui entendimento Pacífico De que tais fatores Estão compreendidos Dentro da esfera De gestão Do agente E não configuram Excludentes De responsabilidade Nesse contexto Não se vislumbram Motivos para Confundamento Em excludentes De responsabilidade Alterado o cronograma Da UHS Santo Antônio Conforme precedentes Da diretoria Nas hipóteses Em que não há Reconhecimento De excludentes De responsabilidade O cronograma Pode ser alterado Apenas para Concatenar A entrada Na operação Comercial Da usina Com a conclusão Do sistema De transmissão Definitivo E aqui Senhores Não se cuida De violar O sistema Posto Ou o que está Disposto No contrato De concessão Essa é uma Opção Que nós damos Em diversos casos Aos Agentes Geradores Quando se verifica Um atraso Do sistema De transmissão A gente dá A possibilidade De haver A concatenação Então é uma Prerrogativa Que a gente Tende a aceitar Ou não A gente não Cuida de impor Esse tipo De circunstância Considerando Que aqui Não houve A convergência A proposta Da área Era que Houvesse Essa Conjugação Entre entrada E a entrada Do sistema De transmissão Dado que não Houve a convergência A gente não tem Como alterar O cronograma Que está lá E que não tem Qualquer legalidade Que justifique Essa alteração Nós precisaríamos Para alterá-lo Reconhecer Excludente E responsabilidade O que no caso concreto Entendo eu Que não se configura Então a única alternativa Que fica É de haver Uma alteração Consensual E o consenso Não se verifica Por mais que diga O representante Que hoje Há muito mais Convergência Do que divergência As divergências Ainda existem Então Enquanto elas Existirem A gente não Pode Fazer Uma Retificação Bilateral Do cronograma Que hoje Está vigente Por fim Verifica-se Que na nota Técnica 2008 2012 A SCG E a SRG Advergem Que o ritmo De implantação Da organização Antônio Definido No cronograma Original Implantação De 12 unidades Geradoras Em 12 meses A partir da entrada Na operação Comercial Da 32ª Máquina Deve ser Preservado Ocorre que O cronograma Aprovado No segundo termo Aditivo Prevê Espaçamento De 8 meses Entre a entrada Na operação Comercial Das máquinas 32 e 33 O que difere Do ritmo Estabelecido Originalmente Destarte Apesar De tal circunstância Não caracterizar Ilegalidade Deve ser Promovido Instruções Processuais Específicas Como posterior Sorteio De relator Destinado A enfrentar A questão Do atendimento Do cronograma Vigente Ao ritmo De implantação Da Ogar Santo Antônio Previsto No cronograma Original Aqui Houve um Espaçamento Maior Do que O previsto Originalmente Só que Isso Não caracteriza Ilegalidade Não tem Ninguém Dizendo Que o Espaçamento Entre Uma unidade De outra Deve ser Tal ou Qual Então Essa alteração Foi feita Existe Um espaçamento Maior Do que O original Hoje Mas Isso No meu Entendimento Não é Questão De legalidade Pode Conduzir Uma instrução Específica Para tratar Disso Mas Nós Não temos Como Impor A retificação Do cronograma Hoje Vigente Sem a Concordância Mais uma Vez De Santo Antônio Então Fica a Possibilidade De haver Um Entendimento Entre A Anel E Santo Antônio O que Hoje Não se Verifica Diante Do Disposto Considerando Que Conselho Processo Em tela Voto Por Manter O Segundo Termo Aditivo Ao Contrato De Concessão 1 De 2008 E Determinar A SCG Que Promove Instrução Processual Com Posterior Sorteio De Relator Destinada A Enfrentar A Questão Do Atendimento Do cronograma Vigente Ao E Também Do Sistema Que Não Quer Pagar Para Uma Energia Que Não Tem Como Ser Escoada Minha dúvida Júlio Acho que Talvez Seja resolvido Com o item 2 Do Dispositivo Por isso Eu acho Que Talvez Não Seja Mais Dúvida É Mais Assim Quanto É Bem O Rito Suponha Que A SCG E O Relator Entendesse Que Haveria Convergência Entre Os Cronogramas Cronogramas Proposto Ainda Assim Eu acho Que Não Poderia Ser Aprovado Nesse Processo Esse Processo É De Um Aditivo Que Já Foi Aprovado Pela Diretoria Seria Como Está No Item 2 Tem Que Requerer Normalmente É Um Terceiro Aditivo Eu Acho Que Talvez O Item 2 Seja Isso Eu Anuncio Inclusive No Voto Que A gente Faz A Concatenação Nós Temos Precedentes Vários Em que A gente Estabelece A Concatenação Então Isso Pode Ser Objeto De Um Processo Específico O Processo Veio Para mim Direto Da Área Eu Inicialmente Indaguei Os Pretenentes Por que O processo Teria Vindo Para Minha Teria Que Passar Para Um Sorteio De Relator Mas Como se Apontava Se Discutir A Possível Ilegalidade Terminativa Estou Trazendo Em tom de esclarecimento É A Possibilidade De Haver Um Pedido De Reforma Do Cronograma Ou A Possibilidade De Haver Uma Convergência Ela Continua A Qualquer Momento A gente Pode Alterar O Cronograma Desde Que Haja Hoje Os Precedentes São Ou Reconhece Sublente Responsabilidade Ou Concatena Não Tem Sublente Responsabilidade No Meu entendimento A Concatenação A Empresa Não Concorda Ficou Claro Da Assentação Oral Então Não Tem O Fazer Manter O Termo Aditivo A Vida segue Pois é Mas O que Eu Entendi Que o Edvaldo Coloca Não Se Entendi Corretamente É Que De Ordem Prática Uma Eventual Revisão Do Cronograma Só Mediante Um Outro Termo Aditivo Que Terá Instrução Como Está Sugerida Num Processo Próprio Com Ou Sem Convergência Mas Se Houver Não Instrução Caminhar Nessa Direção E Será Apreciado Pela Diretoria Uma Eventual Revisão Do Cronograma Qualquer Que Seja Revisão Para Concatenar Para Alterar Alguma Coisa Desde que Haja Concordância Com Essa Alteração É Isso Seria Consubstanciado Num Terceiro Termo Aditivo O Segundo Hoje Não Tem Qualquer Problema Nele Que Justifique Uma Revisão De Ofício Por Exemplo Um Reconhecimento De Legalidade Então Ele Está Aí Não Tem Qualquer Problema Em Relação Então Acaba Essa Discussão Se Haverá Um Pedido De Santo Antônio Ou Se Haverá No Final Uma Convergência De Santo Antônio Com A Proposta Das Áreas Aí Teria Que Dar Origem Sim É Um Terceiro Termo Aditivo Mas Reconhece Os Dias De Excludente Se Não Tem Excludente O que A gente Tem Feito É A Concatenação Do Contrário Nós Não Temos A Prerrogativa De Aceitar Um Pedido De Alteração De Cronograma Sem Excludente Ou Sem Concatenação Pelo Menos Até Hoje Não Fizemos Isso É Por Isso Que A gente discute Se Tem Excludente Ou Não Se fosse Uma mera Liberalidade Nossa A gente Não Precisa Nem Discutir Excludente Doutor Julião Pelo Que Eu Estou Acompanhando Aqui Você Está Finalizando Essa Discussão Do Segundo Termo Aditivo Segundo Termo Aditivo Não Tem Nulidade Portanto Ele Tem Que Prevalecer E O Pleito Da Empresa Está Se Direcionando Para Que Seja Ganhe Processo Específico Que Se Forme Os Autos Que Se Formule Que Ganhe Passar Novamente Para Essa Discussão De Excludente Responsabilidade Descubri Doutor Julião Já Nos últimos Casos Que A diretoria Da Nel Tem Feito E Avaliar Se Tem Excludente Responsabilidade Aqui Doutor André Santo Antônio Não Pediu Que Hivesse Uma Instrução Específica As Áreas Técnicas Mencionam A Questão Do Ritmo De Implantação O Que Eu Estou Falando É Que Já Que Existe Essa Questão Pendente Que A SG Faça Uma Instrução Específica E Consorteio De Relator Porque Não É um Problema Do Segundo Termo Aditivo Ou Ainda Que Se tenha Sido O Espaçamento Fixado No Segundo Termo Aditivo Isso Não É Uma Questão De Ilegalidade Então O Segundo Termo Aditivo Está Ígido E Sem Prejuízo Da Fazer Instrução Relativa Especificamente A Esse Ritmo De Implantação Das Máquinas Sem Prejuízo De Santo Antônio Querer Chegar Uma Outra Proposta Mas É O que Eu Estou Falando A Gente Aqui Só Aceita Alteração Se For Para Concatenar Ou Se Tiver Excludente Do Existindo Nenhuma Ilegalidade É O Cronograma Que Está Contemplado No Segundo Termo Aditivo Em Cima Desse Cronograma Que Será Fiscalizado O Cumprimento Do Cronograma Você Já Sinaliza E Eu Particularmente Concordo Que Nessas Situações Relatadas Eu Entendo Que Não Estão Presentes A Questão Excludente Refundidade Também Então O Cronograma Está Válido E Precisa Ser Observado Tendo como Justificativo Esses Eventos Aqui Mencionados Não Vai Ser Eu Entendo Também Que Não Cabe Reconhecer Excludente Responsabilidade Agora Se a Empresa Deseja Alterar O Cronograma É Um Processo Próprio Como Já Foi Dito Em Votação Voto Com Relator Também Voto Com Relator Procamos Então Que a Diretoria Decidiu Mantê O Segundo Temo Aditivo Contrato Concessão 1 de 2008 Destinada A Enfrentar A Questão Do Atendimento Cronograma Vigente Ao Ritmo De Implantação Da UHE Previsto No Cronograma Bem Como Eventuais Outros Pontos Que Vêm Assustados Pela Empresa Próximo Item